Era uma vez três porquinhos que viviam com sua mãe em uma pequena casa. Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos. A mamãe chamou os três porquinhos. Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Mas nunca se esqueçam, tudo o que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Felizes e tristes ao mesmo tempo, os três porquinhos se despediram de sua mãe e foram pelo caminho. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida de construir uma casa dessa forma. Sobrava bastante tempo para brincar. O mais novo deles terminou sua casa em um dia. Ele gritou para os outros. Ei, vocês! Eu já terminei! O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Ok, mas esta casa não parece estar firme. Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão. Bom, se preocupe, não vai acontecer nada. Ok, não diga que eu não avisei você. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta, decidiu construir uma pequena casa. Sua casa levou exatamente três dias para terminar. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Meu querido irmão, você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, esta casa é muito segura. Ok, não diga que não avisei. Enquanto os dois porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém construídas, o mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil. Tudo o que eles faziam era brincar e matar o tempo. Não se incomode com isso, você pode terminar rapidamente como nós. Ele é muito medroso. O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras. Um dia depois, um lobo faminto chegou perto das casas. Ele primeiro ficou em frente à casa feita de palha. O porquinho estava descansando em sua casa feita de palha. O lobo bateu na porta. Abra a porta e deixe-me entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode fazer nada. Minha casa está bem forte. E então o lobo bufou e soprou e explodiu a casa. Mas ainda bem que o porquinho conseguiu fugir. Ele correu para a casa do seu irmão feita de madeira. Ele bateu na porta e quando o porquinho do meio abriu, o outro porquinho se atirou para dentro da casa. Depois de um tempo, o lobo chegou até a casa de madeira do segundo porquinho e gritou. Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode explodir minha casa. E então o lobo bufou e soprou, explodiu a casa e derrubou. Os porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho. Irmão, o lobo está vindo por aí. O que vamos fazer? O porquinho mais velho respondeu com certeza. Não se preocupe. O lobo não pode entrar nesta casa. O lobo ficou muito irritado. Ele bufou e soprou, mas nada aconteceu. Ele não conseguiu derrubar a casa. Ele tentou e tentou, mas ele não conseguiu mover um único tijolo. Finalmente, já exausto, o lobo decidiu tentar uma outra maneira de entrar. Ele viu a chaminé no telhado e começou a escalar. Percebendo que o lobo ia subir no telhado e descer a chaminé, o porquinho acendeu rapidamente a lareira logo abaixo da chaminé e colocou uma grande panela de água. O lobo mal escalou a chaminé e já se atirou. E caiu direto na água fervendo. Ah, me ajude! Eu estou me queimando! Me salve! Ah, me ajude! Finalmente, livre do lobo, os porquinhos se abraçaram com alegria. Os três porquinhos foram à casa de sua mãe no dia seguinte, para contar a ela tudo o que aconteceu. O mais novo foi até a sua mãe e disse... Você estava certa, mamãe! Tudo o que fazemos neste mundo, temos que fazer o nosso melhor. Se você realmente se esforça em algo, será um sucesso! A partir daquele dia, os dois porquinhos nunca mais foram preguiçosos. Trabalharam duro como seu irmão mais velho e viveram uma vida feliz e segura. Quando você se é feita, o que acontece é um sucesso! É uma vez que você está em uma vida feliz e segura. Então, eu vou te ver. Enquanto há mais tempo, você vai me ajudar em uma vida feliz e seласa. E aí, o que acontece é um sucesso! E aí, o que acontece? E aí, o que acontece! E aí, o que acontece é um sucesso! Deus, 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 Deus!